Deixa que a vida me leve, ô, chão que sinto tão leve Vida louca, vida breve, hoje é Deus que fortalece então Tá lançando e tá liderando, solta mais um miguinho funk insano Joga na cara dos picos, moleque joga bonito Sobra a aposta que eu triplico, manda a conta que eu desbico Sabe que os moleque é liso, não corre e faz improviso Sabe que eu nasci pra isso, traz o mic na cena que eu cheguei domino De ponta a ponta, de baile em baile, de nota em nota o que tu me conta Não como um feno, fica a vontade, foi fogo no ar, só tô tirando onda Ficou sem ser, tá canalha covarde, veio na maldade, botou de touca da sua cabeça Eu tirei, foi um balde, eu te mostrei o que é vida louca Joga pra U, joga pra ladrão, vai fechar com nós, vai ter condição Ligou o HD, silicone mozão, nós paga no cash, nós tá bigodão Então deixa que a vida me leve, hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve, hoje é Deus que fortalece Então deixa que a vida me leve, hoje eu me sinto tão leve Vida louca, vida breve, hoje é Deus que fortalece Vida louca, tracada no shopping com pataco, e a bebê quer vir com maloqueiras Vou resgatando a parte do outro lado, a danada dos olhos verdeados Na picota, na brota, ela senta, ela cata, ela chama as amigas pra pular com nós Atracada de vila, bigote, tá pousando o recalque no forte E a putona na minha ligando, vou desligar porque é trote Cabo na nada, puramente na estrutura, bastando uma loja Abre a capota da poxa, biguco que tem um molotov Onde vai pegar fogo, biguco fica louco, então não reage nem se move Essa visão daqui, nós tem, nós tem Mais um maloqueiro do gueto, menos um vai, mais respeito Deixa vir tão baraz, nem, 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 nem Trompeza bebê lá no trecho, a turma vai, desapego E essa visão daqui, nós tem, nós tem Mais um maloqueiro do gueto, menos um vai, mais respeito Deixa vir tão baraz, nem, nem, nem Trompeza bebê lá no trecho, a turma vai, desapego E te olhe, ah Nós veio do pouco, mas sempre almejou muito Deus já falava, filho, seja forte e corajoso Confie em mim, o começo é com você E o final, pode deixar que é o que manda Do que vale a equisa no pulso Se ainda a pobreza no seu coração Nós moro no pis, baú de tijolo E no fundo do poço, eu virei do piano Eu tô no toque do cavalo, lindão Sonhei de vários menorzão da favela Eu sonhei sempre ter uma mansão Hoje nem consigo postar todas elas Nós vem do beco de tijolo, cimento, poça de esgoto Meteu macha nas ação, fez favela acreditar É foda não ter o troco pra comprar o bote dos novos Mas dá mais ver o filho passar vontade, não poder comprar E a red shop é fechar a Gucci Traga as peças mais cara do closet que eu tô hook Conjunto pra minha filha pra combinar com meu look Mas isso não é importante, maluqueiro de verdade só quer dar uma melhora pra sua família Ah, então vai, joga um milhão na mesa só pra ver o que cê faz Vivi isso na família e deixo todo mundo bem Ajudo quem eu posso, não desmereço ninguém O que cê faria no meu lugar Olha nós aí, de novo, travando sua net, então respeita os pobre louco no sucesso A banca cria, eles copia, tá tudo certo Maloca um forte abraço, pô, marcha no progresso Pelo amor de Deus, meu pai Quero que amanhã seja melhor que hoje Que eu mereço dormir de barriga cheia Olha nós dois aí, de novo, em busca de um troco Mas eu e ela, ela por mim, nós dois juntão Pode tirar tudo de nós, menos a fé Tanto ourei, tanto pedi A provisão, se ele deixar de permitir Nós vai na fé A turbulência, chegou no barraco sem te estremecer Ela olhou pra mim, o que vai ser de nós? Pra complicar tá vindo aí Mas o bebê, ela me abraça e diz assim Deus proverá, eu confiei, eu persisti Tanto lutei, uma mansão em Aroã, em Garatá Que a vaidade passe longe de mim Vou desfilar com a minha dona na quebra Eu a patroa e as crianças filmam De tanto pedi, Deus escutou minhas flechas Que amanhã a família vem, fiz o reação Não é a realizê, nada é em vão Ela me tirou da rua Me mostrou o lado da vida que eu não conhecia O cachaceiro virou homem de família Sai cedo e não vem a hora de voltar Eu deixo um milhão, vou abatir em minha mão As outras que é o seu lugar Prometo que no carteirão que tu ganhou meu coração Ela de chinelo de dedo Podendo comprar toda a loja da praga Ela ganhou meu coração É por causa da dança, já era minha namorada Ela ganhou meu coração Já olhava pra mim quando ninguém nem me notava Todo dia eu ara, agradeço pela família Que eu sou rico do que o dinheiro não compra Mundo de luz a mais, eu já tô decidido O patroa é brava mesmo, eu sem doença Todo dia eu ara, agradeço pela família Que eu sou rico do que o dinheiro não compra Mundo de luz a mais, eu já tô decidido O patroa é brava mesmo, eu sem doença Sempre de pé, foi mó correr pra conseguir chegar Várias lição, sei ver quem é Quem no sufoco colou pra ajudar E hoje nóis tá de navão Todo mundo rico, meus amigos bonitão E pra minhas meninas eu já comprei várias mansão Meu filho tá boy, vai ostentar superação Minha de fé, sei que tu surta Aqui eu tô na rua mas já vou voltar Maluqueiro de verdade não falha na luta Mesmo na labuta promete que ia vingar Agradeço quem fortaleceu Tinha tudo pra dar errado mas não deu Tô na vitória e nunca esqueci de Deus A minha meta é ajudar além dos meus Acredito em você menor Eu vou falar do teu nome pra nova geração Eu sou do beco da favela mas sou um menino bom Mas aqui eu sou favelado, criado capão Bato meu nome na Forbes que eu sou mais um campeão Pelo amor de Deus meu pai Quero que amanhã seja melhor que hoje Que eu mereço dormir de barriga cheia Olha nós dois aí de novo em busca de um troco Pelo amor de Deus meu pai Quero que amanhã seja melhor que hoje Que eu mereço dormir de barriga cheia Olha nós dois aí de novo em busca de um troco Pai passa a vontade dói Por isso me ergue, blindei minha mente Tô mais frio com o instaipa Nói que veio do pó Não se ilude no dinheiro Sou alicerce da minha linda família Eu fiz acontecer Eu não, eu não, eu não paguei pra ver Acontecendo Hoje eu vejo na minha mesa e tem fartura Pra cada filho dei logo uma cobertura Até os filhos dos meus netos Que aposentei de tanta fortuna Dona ninguém com a minha braça que eu te encantou Tipo Hollywood, casal modelo do ano Ficou bem mais linda com roupa só dos anos Acreditou em nós e agora nós tá desfrutando Eu acelero e estico forte na estrada Ela grava story brincando pra mim passar marcha Sem superação, história linda retratada O que Deus uniu nessa vida ninguém separa Pelo amor de Deus, meu pai Quero que amanhã seja melhor que hoje Que eu mereço dormir de barriga cheia Olha nós dois aí de novo Em busca de outro O princípio pra que a gente venha ter uma boa convivência Para de roubar minha brisa Para de mandar texto, arruma pretexto Eu sou desse jeito e já tentei mudar Instinto de artilheiro, vi de raparigueiro Se envolveu sabendo, não adianta chorar Para e repara, nós na passada Tralha do nada Eu fiquei rico no requinte só as gata Elas mexem comigo e eu mexo só com um Semana de foguete elas querem ser minha garuca Sei que tá pousada na condição Que o menorzinho como sua amiga quer Mas de perreco eu sei que tô firmão Só mais fica tranquilo, eu tô de fé Vem de briga, trago a solução Nós se resolve, fica tranquilo No Twitter só fala mal de mim Mas no off só besteira no ouvido Gosta do perigo, eu puxo o seu cabelo Uma noite comigo quer Vem o mês inteiro Xingue e depois ama Nós se resolve na cama No resumo das ideias Você falando que ama Gosta do perigo, eu puxo o seu cabelo Uma noite comigo quer Vem o mês inteiro Xingue e depois ama Nós se resolve na cama No resumo das ideias Você falando que ama Solto sem colheira Brigado com a curada Desde sexta-feira perdi o caminho de casa Na mente muita erva Na visão muita mulher Não posso fazer nada Se ela fica no meu pé Mas pega e amassa E deixa boa impressão Em cima do salto Tomo conta no milhão Casa foi um fracasso Por isso tô no mundão Várias vendo contato Querendo dar um pior Jogadão sem aliança Perdi de Copacabana Nós leva uma na barra E elas quer quem tá com a grana Me fala como é que casa Com umas milha no santo Uma vila na garagem A ser bebida Eu nunca namorei Eu nem sei que é isso A gente maior Quer dar um cara Com os menor bonitos Ela quer me prender Tirar do mau caminho Mas não vou cair No mesmo feitiço Que meus amigos Quer ficar comigo Falou que tá disposta A largar tudo Eu posso dar um extrato No cintilô Mas não vou largar Esse mundo Quer ficar comigo Falo que tá disposta A largar tudo Eu posso dar um extrato No cintilô Mas não vou largar Esse mundo Ave Maria Tinha que ser hoje A danada milicano Nós segue o procedimento Nós investe nas gomona Os carros loucos E apartamento As baladas aqui Nós palca Só com os beat violentos Ai se frozen dá um close Não tá na vona do momento Prisou demais em mim Quer fuder Quer peão Coloca a tropa Troca um papo Ai cê pode falar Se não tá bom Faça o meu e boa boa Sempre em busca da melhor E se ela querer Ela vai tá tendo Sequência vai tomar Vai tomar mesmo Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Vai 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 Mapa de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que correm atrás Tenho certeza que elas perguntam Por que o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra na lida não conta mentira só disso que é fato Abre a capota nessa poste nova que não vai no giro lá na zona leste Se perguntar qual que é a boa de hoje Acompanhando na net Perguntam por que gastou tudo em roupa Eles perguntam por que o cordão tá pesado Um quilo de ouro no peito É os menor desacafo de um sorte Uma roda na pista meiota que gira acelera cortando É os moleque que vê o diferente original de um samba Ela tá jogando não consegue mais parar Tá com o maluqueiro já fica tudo de galo Recupendo eu vi uma mudança de patamar Quer até ser meu namorado Pega nós não pega não Porque os moleque tem um tom De mudar todas levar De ver se ficar aí prão Nós tá com a senha dos milhão Nós conta e faz aplicação Cartão do zapa na parpete Deixa a pino vive então Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Vai, 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 vai Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Bandido que corre atrás Licença aqui Boa, boa Como é que tá desse lado? Outro dinheiro Mesma revolta Eu não fiquei bonito Eu só não tô quebrado Fala pra parte que eu não quero ideia Só tapa na cara e um copo de água Virando a porra do jogo Fazendo dinheiro e comendo de graça Bica na cara da mente Ficando rico e ela tá no fato Calou naquela sua amiga Eu não gosto de foto Só um cara já Noite cato Nós já vai planejando Vou cheirosão Que cheiroso no boost Atualiza Olha quem tá passando Já troquei de carro E ainda tamo em agosto É o dinheiro Mudando de mão Né? Sei que essa porra incomoda Grava mais um Joga na net Se for do cenário Eu nem ligo pra moto Olha o dinheiro Mudando de mão Né? Sabe como é Na picada Vem Come quieto E não tá pé Pé Sempre pra não passar Fá Do que cê quer mais encaixa Essa grandona se acha Bota um do verde pra ela Não é que faz a vibe Ela senta e relaxa Tem um ventinho na caixa Pica aposentadoria O nome respeitado na praça Milionário de periferia Vai 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 Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Vai 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 Uma pá de fita pra fazer E ela pedindo mais Vai 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 Sai da frente é com nós mesmo Bandidos que corre atrás Tá lançando e tá liderando Solta mais um e quem tá pintando Vivendo contabilizo o dinheiro com o coração no gelo Com a metralhadora recheada de mágoa Eu sou o cara Feliz com as bebês, sigo vivendo Agora o coro tá comendo Emplacamos a primeira, hoje é só casa lotada É, eu sou o cara A doanária, machei várias vezes Passei pela sua SP, virei rei Vivendo uma vida na tranquilidade Só hitplacando uma lenda, virei Essa nova é pra toda que é do job Gostosa do peitão de silicone Então segura essa pedrada que os bicos fiquem em choque Mas é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Viver na vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Na madrugada SP parece Las Vegas Nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia braba Bateu neurose na minha mente Eu vou me distrair Fala pra mim que eu te pego a bolada Eu sei que você se apaixona Várias me chamam no Insta Vai ter a fitter na lancha Loupe ou fire é o caralho Night come e te engana Se perde dentro da nave Tá loucona de parangue Ela disse pra mim A rua não faz assim Já que entrou na revoada Vai ter que até o fim Eu multiplico o jean Eu nunca tô sozinho Tô com os mesma fitas do lado Fumando do green Nós é os cara Na madrugada SP parece Las Vegas Nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia braba Bateu neurose na minha mente Eu vou me distrair Nós é os cara Na madrugada SP parece Las Vegas Nunca dorme, nunca para Eu sou o cara Insônia braba Bateu neurose na minha mente Eu vou me distrair Só de imaginar Que o coro come Desfile de biquíni Na casa do homem Dois dedos de uísque Um baseado cone Vê no meu telefone Uma foto de ontem Eu jogado no monte De bunda Saiu sexta, só volto Segunda Até o sol raiar Nós continuamos de pé Dois cinco maloqueiros Pra vinte mulher Com a forma, com o dinheiro Eu como quem quiser Eu sou o cara Cara de marrento Coração vazio Nós tá contando um vento Papo de tantos mil Para os investimentos E nós vive a vida louca Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a porfa Louca, louca As mina se jogou na piscina sem roupa Tá com uma balinha colorida na boca Elas tá pra lá e pra cá Mostrando a porfa Mais uma de maloqueiro, né moleque O cara que já foi tirado na escola Menor sonhador, não tinha o tos e mola Passava veneno e não contava as notas Pois é, esse cara sou eu Que come as grandona Esse cara sou eu Tá vendo aquela meca? O dono tela sou eu Carro, lanche, apartamento Meu papai não me deu Tô de Ferrari, Roma Mas não sou seu Romeo Pois é Nós vive a vida assim que se lasque Minha Porsche sem topete é o maior brecha Fuma no ice Juliette na face Me camufla dos covardes Gabizinho tá de X6 e o menorzão nem tem idade Mas sou eu Que tô barulhando as VPS Vi o saldo na minha conta Acho que era meu CPF O rico, tô famoso, iluminado pelo Kevin Esquece Esse cara sou eu Que ronco, tira onda Esse cara sou eu Os invejosos se mordendo Tá querendo ser eu Enfia no teu cu, seu ego inflado Sou abençoado Protegido por Deus Mas é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Fui de encontro com um cara Que não me pedia nada E não me abandonou por nada Quando eu tava lá Que mês com garrafa grandal E a mulher balada Ele disse que eu não era nada Assim ele pula Caras e bocas revoltadas Ficaram quando me viram chegar Abrindo a porta da R8 No estilo Neymar A conta todo do pacote pra poder gastar Manda essa louca lava a louça Sua mãe tá bafo e foi te procurar Te viu com os cara que não era pra tá Trombou com os cara que vai te enquadrar Tá querendo colar com os cara Nós é os cara que tá vivendo do jeito que não pensava Segunda, sexta, pôr coro dentro das balas Eu taco um macho no baile pra contar prata E vou tá com o troco pra dançar Nós é os cara que tá vivendo do jeito que não pensar Segunda, sexta, pôr coro dentro das balas Eu taco um macho no baile pra contar prata E vou tá com o troco pra dançar Nós é os cara, que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara O cara falou que machado é do Jobs O cara ligou, tá custando de porte Sabe que os cara que para as baladas Na madrugada vivem gastando malote A vista de longe, meu bonde, nem mó passada Fomentei cê é os cara, tá parando as quebrada Que patrocina e deixa você turbinada Rasgando as faltas que se envolve e quer morar É, eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre A boca fez acontecer Vai tá na pista contra o vento Abisala que se elas vêm é só lazer É, eu vive pra ver Vai se tornar os cara e passa na sua TV E horário nobre Sobre o cara que cês fala só não fala na minha cara Que se patem eu voado e nós vai desbicar Já azuleias, mas cavalo, aroã que se prepara Manda multa que nós paga ouvi nelas gritar Sentar no couro macio da nova Porsche A tropa do Ancadil te deixa forte Só não se apega depois, só você que sofre Se engravidar, se pá, só grande sorte Fala baixinho no ouvido do amigo Que eu sei qual que é a sua cara Que a sensação de poder é aventura e prazer Pente tapa e não para Sei que você é maldoso, sabe que é gostosa e diferenciada E pra viver do jeito certo se envolve com os caras Eu sou o cara que te pega firme Eu sou o cara, a cara do crime Eu sou o cara que elas não resistem O cara que te põe no nome e realiza seu feitiço Nós é os cara que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Vivendo a vida só com as bebê mais cara Todas elas sabem que nós é os cara Que vive a vida rasgando as madrugada Dinheiro no bolso e com as melhores garrafas Todas elas sabem que nós é os cara É, eu sou o cara Pra quem pisava no barro Hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama Hoje é maior satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa tava felizão ligando pra nadar Só desfrutando de uma vida cara De peão pela praia, com hat lupa na cara Reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nós no pique praiano, de havaiano e ouro branco Mais uma vez, ó nós aí de novo Pra deixar registrado vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra iô, de novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a fama, cada movimento Ela se assanha como guio, faço dote Fumaça, canta, maresia, leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumenta Marro papá que vem de dentro Essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta, ponta, eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa, respeito dos envolvidos Da chazinha e dos bacana Antes contava a moeda Hoje eu escolho o cardumi As rosa quer virabela Vai passar lá no hook Avisa que hoje é teste Quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela Com as loirinhas da PUC Pra fechar com chave de ouro Oh, nóis aí navegando no progresso Pra iôôôôô De novo, de novo Rétial pros berrecos E pra fechar com chave de ouro Oh, nóis aí navegando no progresso Pra iôôôôôô De novo, de novo Rétial pros berrecos Fiquei de novo Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 Seja o melhor ano da sua vida Vamos que vamos, maloqueiro Prosperidade pra nós DJ Russo Não dá É o GM do beat Emplacado mais um Emplacado mais um Não deixe que as pessoas Ofuscar o seu brilho E sua vontade de vencer Se você nasceu pra vencer Você já é um beijador Entendeu? É só você querer Esquece Passou lá na TV Que nós tava no erro Passou lá na TV Que nós tava no erro Deus é o juiz O homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo Conta no malote Fiz é por vir Que não dava nada Morre do coração Hoje eu tô passando De meca, BM, pode Quem diria nós vencendo Essa ocasião As dificuldades Os empecilhos no caminho Quase me fizeram desistir Mas eu não deixou Hoje nós tá feliz E se nós tem É porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona Que vale um apartamento E um carro que é lindo Um grande investimento Porque pra fazer dinheiro Os moleque tem talento Eu sei que foi difícil Quase foi impossível Mas eu tava comigo No meu pior momento Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tô aí nas pistas Daquele jeito que Zé Povim não gosta Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tamo aí com o pé no chão Então coloca na roleta Que aposta no buzeiro Que a vida dá volta Tem volta pra pôr na mesa E carne pra pôr na grelha E um brinde aos menores doideiros Censurado ou não Na roleta a cidade inteira Hoje mesmo Pensei Será senhor que isso tá acontecendo? Os cara na minha goma E eu no meu veneno Mantive a fé que aquilo era só pro momento Questão de tempo Vai ver Revira a volta E nós sempre no contatelo Tomaram minha minha costa E a garota tá tendo Tentaram fechar as portas Mas Deus tá com o tempo Deus tá com o tempo Aprendi que a vida é uma aposta E que só aposta Quem gosta Quem botar fé na vitória Que ela vai chegar Deus ilumine os meus Abençoe os seus E o resto tá ligado Desenrola Aprendi que a vida é uma aposta E que só aposta Quem gosta Quem botar fé na vitória Que ela vai chegar Deus ilumine os meus E a bençoe os seus E o resto tá ligado Desenrola A estrela quando brilha E como antes falado Pra vê-la Fez gira Com a mente de doutor Hoje por onde passa Segue o trajeto Trilha na caminhada Com fé na luta eu vou Cobreu o joelho Quando me senti sozinho Foi eu e Deus e Pox Que me ajudou Quem caminha descalço Não sem minha espinha Com o pé no chão Com proteção do meu senhor Hoje eu Tenho o dobro que eu sonhei A vida é o jogo Só Deus é o rei Fiz de tudo E tô aqui Cheguei Tão falado Pisa no freio De velho já tô camuflado E bem protegido Nós vendemos Nós lucra fácil Entrar pro crime Pisa no freio Sem ser fã Minhas conquistas Foi Deus que me deu Inveja é o mato No tempo cê deu Nós tá na pista Pagando a vista Pagando a vista Então joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tiraram minhas paradas Meus foguetes Meus brinquedos Minha casa De repente Eu vi os cara Embicar Era bem cedo Procuraram e não acharam Tentaram de tudo Pra atrasar Mas hoje é justo Enquanto tem que ser Será Mas pode par Só pra roucar Na cara deles Eu saquei a velar A goma zera Na ruã Que eu vou sacar Tem tanto quarto Que eu nem sei se vou usar Mas é assim mesmo Mais uma vela Que os playboy Tem que aturar Enquanto eu tiver Forças pra viver Eu nunca vou Deixa de sonhar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar Tão joga na roleta Deixa rodar Se é só te bater Green aparecer É fato Nós vai estourar E pra quem falou Que nós não ia chegar Melhor ficar daí Assistindo minha vitória Quem bate esquece Poucos pra te motivar Foi preciso processo Pra nós ver quem é da hora Quem fechou Fechou Quem não fechou Não fecha mais A roleta girou E nós é bom No que nós faz Destino promissor Tudo no tempo do pai A fartura chegou E angústia nunca mais Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Entrei na cova dos leões E saí absorvido Pra surpresa de quem achou que era meu fim Com fé nas orações Confiei em Jesus Cristo Pois sempre soube que ele Olha por mim Meu mestre Que me guiou lá do fundão da zona leste E fez girar o mundão tendo cartão black Me fazendo de tese Pra contrária quem diz que favelado não cresce E nós não só cresceu Como tá voando Conduzindo enfoque Jacaré no manto Calando tiro e via desacreditando E fazendo aqueles que sonham olhar se inspirando Porque se conseguir é foto qualquer um pode Mas claro não é fácil É foto marcha no coin Pra vencer todo soco Só ganha uma lote Quem tem exposição e trabalha forte Graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo que era imaginação Virou superação Virou superação Graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo que era imaginação Virou superação Virou superação Mudança de vida foi fata Comodou tanta gente Mudou minha realidade Ajudando gente Como jovem Foi Deus que me tirou do sufoco Tive fé E Deus me deu tudo em dobro Quem revira a volta Não perdi minha fé no pai Olha que engraçado Favelado em Dubai A roleta gira e nós roleta o mundão Cancun tá pequeno Mas não parem aí não Quer dizer quem vem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Quer dizer quem vem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Psicografando as verdades Eu vou levando a vida Perante as dificuldades Encontrei a saída Detalhando as mensagens A mente é buluída Hoje é ser alfinina Malandragem da língua comprida Pareço até um personagem Na vida de artista Tô pronto pro combate Quem é se habilita Cê tá em alta Tá roubando o que? Faz esse moleque Cê tá de caão Fala que ele faz um 5-7 Chamado de maluqueiro Que mora na zona leste Mas o corre que ele faz A gente nunca esquece Acorda cede Viraliza na internet Fazendo uma alegria Desse povo que merece Sua sabedoria Assim sempre fortalece O nosso dia a dia Autoestima também cresce Investindo no sonho Valorizando a vida Porque emissão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho Valorizando a vida Porque emissão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho Valorizando a vida Porque emissão dada Hoje é missão cumprida Salve! Esse é os beach do GM Barra aqui to eu can Programs Os inimigos tremem, tá ligado, né DJ Russo? Só o V Esse é o set do buzeiro E nós não tá de brincadeira Boca do Adol é o da praia na visão E nós manda de coração, tá ligado, né É o GM no beat e placando mais uma Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho E eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8 Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória, chegou! Por isso só gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponta, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Durmi pequeno e acordei gigante Hoje nós brilha mais que diamante Ó nós de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Durmi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidades Deus me guia A cobertura não tem avistada lá Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito E esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povinho fala, esse é Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do bom Foi difícil esquecer os barulhos das goteiras Só desencantei com o zumbar Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero, foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Mesmo com dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou São vários sonhos, vários pensamentos Aplaudi a vez de cada um, respeite o meu momento Se eu tirar o pino da granada, nem pro mal não sobra nada Liderança até no vulgo, me chame de autodidata E lembra bem Quando cês queiram a minha riqueza, eu provei que eu tava certo Um tapa na safadeza e tem um porém A gente sabe lá do céu, sei que a fé move montanhas Minha paz, meu maior troféu Hipercarros na minha garagem Mansão, caravários e equitais Isso me agrada, mas não compra a minha felicidade O funcionário me abraça, te amo de verdade É tão novinho e nem sabe que se aposentou Vou te ensinar a virar um homem, uma prova de amor Vou te ensinar a virar um homem Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração Aprenda com seus erros, dobre o joelho Por cada conquista que não é em vão Humildade e respeito, seja ligeiro Tenha muita fé no seu coração E nunca se esqueça que eu te amo Assino embaixo, asia levando No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passam altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha parte na garagem Mesa não matava a minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que me tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da lembrou quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Pergunta da lembrou quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar uma mansão pra tu poder morar E pra quem diz que eu era o menor sem luz Olha o brilho nesse cordãozão de ouro Presta de viver então lancei uma urs Sinto só o da Louis Vuitton de coro Eu acordei do lado do menor sorrindo Buscando abateiro na porta de novo Quero atrapalhar meu café de hotel Pode ser estava com a dela pau com o ovo Sempre de avala lá no pé Simples Nas ideia claro que está ali igual a água de cachoeira Sou o 10 do meu time Eu dribo os problemas nega Você me aguarda na banheira Eu confio no meu taque, no meu toque Eu sei da fuga mas curto mesmo é bater de frente De novo no programa do Luiz Bate Absurdo favelado quer ser tratado como gente É assim que olham pra nós Eu me esforcei pra melhorar Numa mansão ou cemitério Duas opção pra eu morar Eu amo o lugar de onde eu vim Mas não quero voltar pra lá Favela na rapaz Isso é um campo de concentração Que eles criaram pra não se matar Não peço e seja livre Tudo que eu quis eu te vi Abre a porta e quem quis vi Sorriu porque eu dividi As glórias que Deus me deu Em problemas me envolvi Nem sempre tava certo Mas supereis-me aqui Acreditava na melhor e mudança de vida A um ensina pra ser líder com ela lhe dei Tempo difícil vem vai mas nós segue na pista Sagacidade pra buscar se me levantei Referência pra quebra virei Entre dificuldade cheguei Depois de baleado mudei A melhora de vida busquei Quando nós passou confirmou Que é liderança É criada a zona leste e não perde a esperança Quando nós passou confirmou Que é liderança É criada a zona leste e não perde a esperança Obrigado pelo livramento E por segurar minha mão Minha paz Todo combustível pra vencer foi na oração Um ano do mundo Fez uma promessa quando eu tava no ventre da minha mãe Mesmo tendo tudo Antes de sair de casa de nada Eu peço Deus me acompanhe Que é belo de Ferrari Não tiro o pé do chão Não perca a direção Eu conheci o drama face a face Nasce a bulida é o leão Tudo de coração Quem não fechou no sofrimento é tarde Tá lado a lado quem me deu a mão Sou escolhido caminhei no vale Eu conheci o lado ruim e bom E o coração gigante, forte Como o Davi E nunca foi sorte Não corre desde novinha E o coração gigante, forte Como o Davi E nunca foi sorte Não corre Desde novinha Alguns fazem fofoca fi Outros fazem dinheiro A luta é dobrada pra quem não nasceu herdeiro Eu presenciei o dramador da panela vazia Já chorei embaixo do chuveiro de água fria Empreendedor desde moleque com nó na garganta Negocinhando nosso almoço pra comprar a janta Uma reza pra santa Riqueza quem merece Que minha fé sem minha coragem nada acontece Já pensou se eu tivesse parado Desistido no meio do caminho Desistido no meio do caminho Os leais eu levo do meu lado Mas eu sei quem me deixa sozinho Um dia eu vi Uma estrela cadente Fiz um pedido Rapaz Aconteceu Tive a grande honra de ser escolhido Eu sou Eu sou O filho seu Um pouquinho em ouro Usou cadeira Sobe a ladeira devagar É o Wesley Tamo de poche Lângua azul Lângua azul De Ocle Só Juju Um brinde a vida Que foi sofrida Foi varacida Pra nós conseguir chegar até aqui Eles vão sentir o poder da revolta Em ver que minhas paradas tem o porque mereci Mãe pode ficar bem tranquila que as contas tá paga De presente e uma linda casa Fui varos natal na favela que eu passei sem nada Hoje é coleção de multistrada O mundo Com volta a girivar O favelado hoje tá da melhor forma De Lamborghini passa o varo se incomoda De longe sente o cheiro da liderança Fazer o que se o rei da mídia ainda é eu Graças a Deus Se não gostou problema é seu Passo de neutro Girando de giro na quebra Várias lembranças Menor pivete na favela Tô deixando o tempo responder quanto eles falam Tô dedicando ainda o melhor pro meu filho Vejo que o futuro já está premeditado Com pouca idade em quase vários condomínios Noite de sangue Minha mãe chorando Sonhou comigo Foi no dia que aconteceu Eu vi a maldade de perto do inimigo Mas minhas orações me deixaram do lado de cor A resposta é que Vou trazer vitória pro Morão Lutei e consegui Prazer sou o Wesley alemão E não penso em desistir O sonho da Ivan Fez eu chegar aqui No topo do mundão Um mero sonhador Apontado por Deus Cansado de correr Com sede de vencer Perdi tudo pra ter Um carro ou um AP Vai ser merecedor De tudo que vingar Truta Não vai por mim Eu tive que fazer minha cara Eu fui no call e fui atrás da minha vitória Agradecer sem reclamar A vida é louca O ex alemão Favelado Que entrou pra história No fundão da leste Chinelo de dedo Correndo atrasado E o outro é da esperança Que tema chegar E ficam guardados na mente Vencer não é pra qualquer um Olha a corda na bucha Verde e vermelha Vou ter que desbicar Sonhar realizar Sem querer ostentar Nem querer me pagar O ex alemão liderança Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer Mas Deus mandou prosseguir Que a vitória sempre vem Né? Porque nós vem daqui Que não podemos vencer E na garagem Várias cores na coleção de McLaren Me faz lembrar de quando eu passava a vontade Dias e noites sonhei com a prosperidade O uso a Ferrari Pra quem não era nada Hoje é versatilidade Muitas possibilidades Não faltou fé nem coragem Eu vim de lá Onde a fome batia na porta do peito E no meu não nascia ódio Mesmo quando o barraco alagou Acreditei que Deus tava no negócio Nós é o monopólio Soldado não perde o foco Nós sofreu pra tá no pódio Minha fé não vai morrer Não custa nada sonhar Deus que mandou florescer Fez favela prosperar Uns teve que ver pra crer Que o topo é meu lugar Deixa o alemão viver Liderança quer ficar Enfim Olhando pro nada Olha essa vista da sacada O maloqueiro de quebrada Mudou o patamã Enfim Deus mudou minha vida Eu sabia que ia chegar Várias dificuldades no barroquim de madeira Vendi o almoço às vezes pra comprar a janta Já briguei com a fome encenada na geladeira Convivi com pouco mas a vontade era Tanta de ter uma casa da hora Não passa a vontade Sei que o tempo é curto antes que meu sucesso passe Me espera Quebrada que eu volto já E pro meus truta a liberdade O que era teto de goteira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar O que era teto de goteira Virou teto de panameira Virou teto de panameira Algumas quedas quase me fizeram desistir Deus não falha na guerra A vida é louca e passageira Chorei de saudade de um truta que não vai voltar Noi manteve esperança Zé Povinho surta de ver noi passar De casate que já foi miniatura de sonhador Hoje todo mês não sonhada como eu tô Hoje pra minha coro sou maior orgulho Fazendo a esperança reflete na tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emendente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou o Wesley alemão que fez o pouco virar uma semente Que gemino e virou potente Laranja colori na favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Que eu parei de contar moeda pra fazer história Hoje minha vista é painel da vitória Urus huracã, praia de Angra Que é particular Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia mesmo é um novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse o seu limite Um dia vai chegar o dia É o GM, o beat e placar no Brasil Diretamente é Restante Love Pack Restante Love Pack Não dá Não dá